Estou aproveitando a minha quarentena para cuidar de meu jardim e fazer meu hobby principal e minha profissão, pintar, pintando muito e também estudando. Conheci os olhos essenciais e estou estudando muito sobre os olhos essenciais. Para mim é uma alegria muito grande e também passar. Eu que estou acostumada com muita gente, sempre o contato, você ficar um pouco no isolamento, é complicado. A gente fica preocupada, fica meio triste. E a terapia de lidar com as plantas, com a terra e com as artes é muito importante. E também a parte que eu estou fazendo são as máscaras, né? As máscaras para doação, que é um projeto da Casa da Amizade para doação. Então, eu estou confeccionando algumas máscaras para serem doadas no hospital. Um beijão! Um beijão! Obrigado.